Governo Novo. Ideias Novas. É preocupante e também muito triste saber que os brasileiros que vivem em São Paulo, estado mais rico do país, estão passando por uma crise de falta d'água sem precedentes na sua história. Preocupante porque o que afeta São Paulo afeta, claro, todo o país. Triste, muito triste, porque estamos falando de um problema alertado há 10 anos. Um problema que, segundo técnicos do próprio governo estadual, poderia ter sido evitado com obras feitas antecipadamente. Dois motivos específicos me levam a falar sobre a falta d'água em São Paulo em meu programa. O primeiro deles é o sofrimento do povo paulista que não precisava estar passando por isso. Você vai entender por quê. O segundo motivo é fazer chegar até você, eleitor, mais um exemplo do modelo de gestão tucana. Um modelo que meu adversário político não só defende, como representa. O Brasil todo tem acompanhado o que vem acontecendo em São Paulo. Uma das maiores cidades do mundo corre o risco de viver uma gravíssima crise de abastecimento de água. Uma crise que poderia ser evitada, pois vários alertas foram feitos nos últimos 10 anos. Mas os governos tucanos de São Paulo não tomaram as providências necessárias. O governo Dilma, que alertou o governo de São Paulo sobre o risco de desabastecimento em fevereiro de 2014, já autorizou a retirada do primeiro volume morto do sistema cantareira. E há dias, autorizou a retirada da segunda cota do volume morto do sistema. Dilma também se colocou à disposição para ajudar no que for necessário, inclusive liberando recursos para as obras que São Paulo tanto precisa. Há meses que vêm tentando ajudar, mas o governo não demonstrou interesse em fazer obras com o nosso apoio. Segundo a Constituição, a palavra final nesse tipo de ação é sempre do governador do Estado. O presidente só pode agir se o governador pedir e autorizar esta parceria. Com o agravamento da situação, o governo de São Paulo precisa mudar de atitude. Em uma prova da nossa disposição, estamos liberando pela Caixa Econômica Federal, com juros subsidiados, R$ 1,8 bilhão para a construção do Sistema Produtor de Água São Lourenço. Este sistema vai garantir no médio prazo mais água para a grande São Paulo. Repito, o governo federal está disposto a participar de tudo o que for preciso para tirar a população de São Paulo dessa situação dramática. Um povo que tanto colaborou e colabora com o desenvolvimento do nosso país não pode seguir sofrendo por falta de planejamento e de obras. Em 2004, um documento do Departamento de Águas de São Paulo alertou o governo Tucano. Era preciso realizar novos estudos e projetos para reduzir a dependência do sistema cantareira que abastece a grande São Paulo. No ano passado, um documento da Secretaria Estadual de Recursos Hídricos voltou a chamar a atenção para o problema. Mas as obras que iriam criar novas alternativas para o abastecimento da região metropolitana de São Paulo mal começaram. E o dinheiro para adiantar esse trabalho não faltava. Prova disso é que nos últimos 10 anos, a Sabesp, a empresa controlada pelo governo estadual e responsável pelo abastecimento de água de São Paulo, distribuiu mais de 4 bilhões de reais de lucros para os seus acionistas, inclusive no exterior. Veja se isso não é a cara dos governos tucanos. Boa parte do dinheiro das contas de água foi parar no bolso dos grandes investidores. Ao invés de beneficiar a população paulista. Aécio representa bem esse jeitinho tucano de governar. Sua administração está sendo processada pelo Ministério Público de Minas. A acusação é que ele não investiu os 12% na saúde que a Constituição determina. Aécio nega a acusação. Mas, repare, em São Paulo, os tucanos também negaram que haveria essa crise no abastecimento. Só depois que a campanha eleitoral acabou e Alckmin foi reeleito, a população da capital e do interior ficou sabendo a verdade e conhecendo toda a gravidade do problema. É assim que aécio e os tucanos querem mudar para melhor o Brasil? Ontem teve debate na Record. E, mais uma vez, a diferença entre os modelos de governo de Dilma e Aécio ficou muito evidente. Acompanhe. Eu sei que há indícios de desvio de dinheiro. Eu nunca impedi a investigação, candidato. Eu nunca impedi que falassem, que olhassem ou que verificassem o que estava acontecendo. Eu faço questão que a Polícia Federal investigue, candidato. A força da Petrobras Vocês, candidato, venceram, venderam 30% da Petrobras no mercado, em ações, a preço de banana, candidato. Na época, a Petrobras valia 15 bilhões e 500 milhões de reais. Hoje, a Petrobras passou do patamar de 100 bilhões, candidato. Vocês não têm a menor moral para falar de valor da Petrobras. O senhor disse que pensava, em algum momento, em privatizar a Petrobras, mas que isto não estava ainda na pauta. Eu só fico pensando quando é que o senhor quer colocar na pauta. É denegrindo a Petrobras, é dizendo que a Petrobras perdeu valor. Que isso, candidato? A Petrobras é a maior empresa desse país. E a força dela, candidato, são seus trabalhadores, a sua capacidade de descobrir, o seu controle tecnológico. Eu sei, candidato, que a vocês, vocês gostariam mais de ver a Petrobras dividida entre as grandes empresas internacionais. A Petrobras será a maior empresa desse país por muitos anos. Combate a inflação. Eu tenho um compromisso de combater a inflação de forma drástica e sistemática. A inflação não está descontrolada como quer vocês, até porque vocês jogam no quanto pior, melhor. Eu considero muito grave a proposta de 3% de taxa de inflação, porque vai repetir a velha história de sempre. O cozinheiro é o mesmo, a Arminio, fraga. A receita é a mesma, recessão, recessão, recessão. E o resultado é o mesmo, desemprego, arrocho salarial e altas taxas de juros. A quem serve isso? Ao povo brasileiro é que não é. A crise da saúde em Minas. O Ministério Público de Minas Gerais entrou sexta-feira contra o governo de Minas, porque o que eu falei outro dia, o senhor disse que não era verdade, é verdade. Vocês não cumpriram o mínimo condicional na área da saúde. No período inteiro desviaram 7 bilhões e 600 milhões. Com que moral o senhor fala em saúde, eu não sei. Agora vou ler uma fala do ministro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o conselheiro Celo Costa, que diz o seguinte. É duro engolir que vacina para cavalo seja contabilizada como despesa de saúde. A defesa dos bancos públicos. Escutei várias falas do senhor, seu candidato a ministro da Fazenda, que ele ia reduzir o papel dos bancos públicos. E no fim, ele não sabia o que ia ficar. Eu acho lamentável esse tipo de fala, candidato. Esse terrorismo em relação aos bancos públicos. O Banco do Brasil é o grande responsável pelo plano safra da agricultura familiar e pelo plano safra do agronegócio. Além disso, a Caixa faz o Minha Casa Minha Vida. Não tem investimento em mobilidade urbana, metrô, VLT, BRT, sem dinheiro dos bancos públicos. E atenção São Paulo, nesta segunda tem encontro de Dilma com movimentos culturais e da juventude da periferia. É na Praça Brasil, em Itaquera, a partir das 18 horas. Venha, participe e ajude a garantir um Brasil com mais avanços e mais mudanças. Você já reparou? A campanha de Aécio tem tentado atingir Dilma de todas as maneiras. Mas vamos responder as suas agressões com números e fatos. Veja, com Dilma, o Brasil se tornou a sétima economia mundial e cresceu mais que a média das economias mais avançadas. A Petrobras gerou mais de 5 milhões e 700 mil empregos. E a inflação nunca ultrapassou o teto da meta. Os juros caíram para o menor nível desde o final da década de 70. Mais de 871 bilhões foram investidos em obras de infraestrutura. E o PAC-2 já concluiu 95,5% das ações previstas para o período de 2011 a 2014. A Petrobras está fazendo o maior plano de investimento da sua história. A capacidade de geração de energia aumentou em mais de 20 mil megawatts nos últimos 4 anos. E foram implantados 23 mil quilômetros de linhas de transmissão. Negar tudo isso é negar o que aconteceu nos últimos anos. É negar todas as conquistas que você também foi capaz de realizar. E que fizeram o Brasil avançar. Dilma, presidenta 13.